Como eu disse no início aqui do Abre Aspas, em nossos estúdios, temos o prazer de receber o senhor Antônio Ferreira Júnior, presidente dos senhores, e vamos falar, obviamente, a respeito deste ponto, num momento absolutamente nevrálgico, para São José dos Campos e para todo o Vale do Paraíba. Senhor Antônio Ferreira, muito obrigado pela presença. Um dia marcante, porque a despeito de toda a condição, claro, da pandemia, a categoria que vem sofrendo demasiadamente durante essa pandemia, resolveu realmente se movimentar, observando dentro de todos os protocolos de democracia, civilidade e segurança pública também. Ato válido e parece que já começou realmente a causar aí uma certa movimentação, tanto nos meios políticos, quanto na própria sociedade. Muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Só para a gente frisar, essa entrevista está sendo realizada no estúdio da SP Rio+, e a gente está sem máscara, porque estamos todos aqui em locais separados, cada um observando os protocolos sanitários necessários, mas já começando a nossa entrevista aqui com o Júnior, a gente faz o primeiro questionamento. Este protesto foi organizado por quem? O que visa realmente esse protesto? Porque nós vimos aí manifestantes contra a fase vermelha pela reabertura do protesto. Ele tinha até um tema. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o protesto que está sendo e foi realizado na manhã desta quinta-feira em São José dos Campos. Olha, o protesto, na verdade, ele foi organizado por um grupo de empresários de vários setores. Tinha pessoal de salão de beleza, academias, bares e restaurantes, o comércio em geral, proprietários de comércio na rua, proprietários de comércio dentro de shopping e músicos também. Então, foi multitarefas. O protesto tem, na verdade, a manifestação tinha dois objetivos, teve dois objetivos. O primeiro deles é o seguinte, todo mundo acompanha, vem acompanhando o crescimento dos números, ou a piora dos números. E a gente entende que essa piora, na verdade, essa piora vem já desde o final de dezembro. Nós entendemos que essa piora, ela se deve às festas de final de ano. Aglomeração nas praias, festas clandestinas, festas familiares, fluxo. Enfim, foram circunstâncias que não tiveram a nossa participação. Nós entendemos que não fomos nós, o comércio, os causadores desse aumento dos números. E por isso, a gente acha que nós estamos sendo punidos injustamente. Punidos como? Punidos tendo o nosso horário de trabalho, as condições de trabalho diminuídos. Eu acho que foi isso. Júlio, uma consideração que é absolutamente, creio eu, pertinente, principalmente no que é passado a população que passa por um momento de uma overdose de informações. Agora, vamos aos fatos e ao ponto em que realmente interessa. É uma categoria que tem um volume muito grande de empregados. É uma categoria que vem sendo penalizada há muito tempo. Então, eu gostaria que você referenciasse, desculpe o termo, talvez seja um pouco forte, a penúria que passa o segmento nesse momento em termos de número. Grande parte não vai voltar. E uma outra grande parte encontra-se, desculpe novamente pela palavra, desesperado com o que vem pela frente. Dá para você quantificar isso daí para o nosso telespectador? Olha, só para ter uma ideia, em média, o faturamento de uma empresa, de um restaurante ou de um bar, em média, comparando o faturamento bruto de 2020 com o faturamento bruto de 2019, teve uma perda média de 30%. É muita coisa para uma empresa continuar trabalhando. E agora, na situação que a gente está, já vinha, então, desde dezembro, já vinha descapitalizado, já vem sem dinheiro, na verdade, a verdade é essa, que a gente vende para pagar a conta. E aí fomos surpreendidos, na verdade, quando o prefeito Felício nos colocou na fase vermelha, sendo que a região estava na fase laranja. E como é que pode, como é que as empresas podem, estando restritas, tendo essa restrição de trabalhar, pagar folha de salário, aluguel, banco, fornecedor e o próprio governo? Porque o governo não aliviou, ninguém aliviou nada. Então, nós temos que pagar cheio, não tem como. Então, o que nós estamos pedindo para o governo, nessa manifestação também, é uma contrapartida, uma contrapartida econômica, tipo isenção de IPTU ou recursos mesmo, porque não tem como fazer frente a essas despesas que eu falei agora, anteriormente, sem faturamento ou com faturamento mínimo. Infelizmente, a conta não vai fechar e muita gente vai quebrar se essa situação perdurar para mais duas ou três semanas. E, Júnior, no ano passado, quando a gente teve a fase vermelha entrando aqui em São Paulo, lá para março, começo, começo, meio do ano, várias medidas econômicas foram apresentadas pelo governo federal como auxílio emergencial, o PRONAMP, auxílio às empresas, porém, neste ano, não há previsão para nenhum auxílio, muito pelo contrário. Algumas categorias, como a de revenda de veículos, ainda teve um aumento considerativo no SMS do governo estadual. Então, isso que você falou é muito importante e eu queria que você abordasse ainda um pouco mais do que estas categorias esperam do governo federal, municipal e estadual para que esse janeiro tenha algumas medidas ou não para aliviar, como podemos dizer, o bolso da economia. Você fala, por exemplo, de isenção de IPTU ou um novo PRONAMP? Isso, imagina a seguinte situação, até 31 de 12 de 2020 existia estímulo do governo como a suspensão de contrato de trabalho ou diminuição de trabalho e diminuição de salário, diminuição de jornada e diminuição de salário. Eram situações que a gente ainda conseguia, de certa forma, controlar e fazer, enfim, a empresa funcionar. A partir de 1º de janeiro, esse benefício acabou. E o que acontece? Aí todas as empresas estão e tiveram, quem entrou nesses programas, eles têm que garantir, pelo tempo que ele usou, ele tem que garantir emprego. E, então, as empresas estão com, pelo menos, dois meses de emprego garantidos para os trabalhadores e folha cheia, e a folha total e sem atividade. Então, não vai ter como fechar realmente. Esse outro detalhe do PRONAMP, o PRONAMP foi uma ideia muito interessante, um dinheiro num custo muito interessante, mas o volume disponibilizado foi muito inferior a necessidade, não só do nosso setor, a necessidade da economia de uma maneira geral. Então, mas a gente precisa realmente, agora, urgente, de algum tipo de estímulo ou um recurso para que a gente possa continuar trabalhando. Senão, realmente, as demissões vão, no primeiro momento, as demissões vão aumentar bastante no nosso setor, porque as empresas não vão ter condição de pagar os salários e, no segundo momento, vai quebrar uma boa parte. Perfeito. E, Junior, o senhor é o representante de uma categoria, sindicato de hotéis, bares e restaurantes. Então, vamos falar especificamente destas categorias. O governo de São Paulo coloca essa categoria como não essencial para funcionar durante a pandemia, devido à alta periculosidade de transmissão do coronavírus. Então, vai agora uma pergunta que eu estou tendo aqui na nossa live. Esses estabelecimentos conseguem atender com segurança para evitar a transmissão do coronavírus e que medidas o sindicato, por exemplo, está tomando? Olha, nós temos que seguir vários protocolos, bares e restaurantes, principalmente. Nós temos que seguir vários protocolos. Distanciamento entre mesas, número máximo de pessoas por mesa, uso de máscara, álcool em gel disponível. Então, não atender pessoas em pé ou pessoas no balcão. Então, nós temos condição, sim, de garantir. Claro, não dá para garantir índice zero. Não, pode vir aqui que a gente não transmite. Não é isso. Mas, nós temos certeza absoluta que o índice de transmissão de contaminação num ambiente, num restaurante sério, num bar sério que cumpra os protocolos é muito menor que de uma festa clandestina, por exemplo, ou de uma festa familiar. Então, nós temos isso. E aí, algumas pessoas falam, é, mas tem o bairro, sei lá, quem que não cumpre a nossa orientação, ou o nosso pedido, inclusive, prefeitura, é quem não cumpre o protocolo que seja fiscalizado e receba a lei, seja multado, enfim. Porque os que cumprem, os que fazem a coisa certa, não podem pagar o pato por meia dúzia que não quer fazer, que não quer cumprir. Uma outra coisa muito importante que eu gostaria de dizer para todo mundo é que a fiscalização não pode ser realizada no centro e em mais três ou quatro ou cinco bairros. A fiscalização, ela obrigatoriamente tem que ser na cidade toda, em todos os bairros. Porque a gente tem informação, notícia, né? A gente conversa com um, conversa com outro, que em alguns bairros mais distantes, enfim, não está acontecendo nada. Os estabelecimentos estão abertos normalmente. Isso não pode acontecer. Também os ônibus coletivos, lotados. Não é possível que não haja contaminação numa situação dessa. No teu Douglas, perdão, Júnior, é um fato muito interessante e é imprescindível. Nós, como imprensa, temos que levar a você, que nos assiste, a você cidadão, a informação correta e tudo que é baseado em fato. Júnior, você acabou de tocar num ponto absolutamente crucial com relação a isso. Aliás, vários. O primeiro é que, claro, uma maçã podre dentro de uma caixa acaba estragando a caixa inteira. A reivindicação que é feita hoje, me corrija se eu estiver errado, é feita a respeito daqueles profissionais sérios que se preocupam não só e estreitamente com o seu ganha-pão, mas também com todos aqueles que dependem dessa empresa para sustentar a sua família. E o que eu queria que você fizesse, avaliasse e passasse, está aqui a câmera aberta para você, a toda essa população, o teor dessa manifestação no sentido da amplitude que ela tem. Nós não estamos falando só de pagar a conta, nós estamos falando de famílias serem sustentadas com o trabalho a respeito dessa manifestação. Então, é importante que se coloque muito isso, porque fica parecendo, Júnior, também me corrija, que, não, nós queremos só ficar aberto. Não, se trata de uma comoção social, de um problema social muito grave. É por aí mesmo? É por isso que o senhor está fazendo toda essa convocação, repito, para o empresário sério do ramo, para que haja uma disponibilidade um pouco mais clara, inclusive, a respeito do governo, para que haja essa abertura? É isso aí? Exatamente, exatamente, Glauco. O que a gente está pedindo, e eu gostaria também que as pessoas entendessem, é que ninguém está falando, como eu ouço, de, não, esses caras só querem lucro, eles querem aumentar o lucro. Não é isso, não é isso. Não se trata disso. Trata-se de sobrevivência, trata-se de manutenção de emprego, trata-se de manutenção, de sobrevivência da empresa, de sobrevivência do proprietário da empresa. De dignidade, né? De dignidade, quer dizer, o nosso setor, ele vem sendo punido desde março do ano passado. E eu, particularmente, não vi nenhum estudo científico, nós também somos a favor da ciência, como o nosso prefeito e como o nosso governador, mas eu não vi nenhum estudo científico mostrando que, estudo, que bares e restaurantes, o índice de transmissão, eu nunca vi, falando, olha, realmente é preocupante. Então, na nossa opinião, como eu não tenho essa informação, eu nunca vi em lugar nenhum essa informação, eu acho que é tudo achismo. E tem que pegar uma categoria, realmente tem os bares que aglomeram pessoas. Ok, chega lá, a gente orienta para não deixar. Mas, de qualquer maneira, a fiscalização chega, orienta, enfim, até a hora que não dá mais multa, mas existem várias maneiras desse programa ser tratado. Entendeu? Não é só bater, não é só na pancada. A gente tem condição, sim, junto, o sindicato defende as empresas, que somos nós, o patronal, nós estamos à disposição das autoridades municipais, sempre estivemos abertos para ajudar, para poder tentar ajudar, é isso. Perfeito, Júlio. Uma última participação aqui dos nossos internautas que estão perguntando, comentando, às vezes concordando ou discordando. Senhor, mas obrigado por todos que estão aqui comentando com a gente. Um último questionamento. O governo de São Paulo alegou diversas vezes que esse setor pode e deve continuar trabalhando de maneira remota sem atender presencialmente. Uma pergunta para o sindicato agora. O setor consegue continuar atuando aí, mantendo os funcionários sem atender presencialmente, somente de maneira remota? Olha, em março, quando a gente já sofreu essa restrição, nós começamos a trabalhar com delivery, com entrega e retirada. Na verdade, 55% da categoria conseguiu trabalhar sim, 45% não conseguiu, então não tinha faturamento. Desse 55% que conseguiu trabalhar com delivery, a queda de faturamento foi de 70%. Então, e hoje, agora, voltamos, nós estamos na fase vermelha de novo, não podendo mais atender presencialmente, eu falo, porque eu sou evidente, eu sou dono de restaurante, o movimento caiu muito agora, geral. Como está, não tem condição de manter o trabalhador, infelizmente. Infelizmente, assim, a situação está crítica geral, geral. Não sou, contou eu aqui, que venho dizer da categoria, categoria toda, inclusive, dentro da nossa base territorial, temos Campos do Jordão, Jacareí, Itaubaté e todas as cidades estão com o mesmo sentimento. Pois é, Júnior, é um momento realmente difícil para todo mundo. Mas eu destaco aqui alguns pontos que eu acho absolutamente relevantes no que nós conversamos. Em primeiro lugar, a dignidade. Isso é imprescindível. Em segundo lugar, que exista uma clareza maior entre o poder público a respeito de dados científicos, a respeito de cumprir a sua parte e também pelo lado dos bons profissionais que também façam esse patrulhamento. Para resumir, jeito tem. Agora, tem de haver boa vontade para que isso aconteça. O que nós vemos hoje reivindicado pelos senhores e por todos os membros dessa categoria é, repito, a dignidade de poder trabalhar e cumprir, inclusive, com o que deve ao governo. E, principalmente, também com o que deve de satisfação a uma sociedade que tem um expressivo número de cidadãos e seres humanos trabalhando nesses locais que dependem para o sustento de sua família. É um momento delicado. Eu exalto aqui a participação e ao empenho dos senhores nesse momento e passo aqui também os meus parabéns a todos aqueles bons empresários que, nesse momento, participam ordeiramente desta manifestação e, claro, nos dispomos aqui, como mídia séria que somos, a ser também o porta-voz do fato e da verdade ao senhor, senhor Júnior, presidente dos senhores aqui de São José e região e todos aqueles segmentos que têm dentro da sua meta, dentro da sua correção, o desejo de fazer com que as coisas andem corretamente. Senhor Júnior, senhor Antônio Ferreira Júnior, presidente dos senhores de São José dos Campos e região, nós agradecemos, nos solidarizamos com este movimento e desejamos, claro, muita sorte, não só aos senhores, mas a todos nós brasileiros que parece que, pelo momento, precisamos. Muito obrigado. Muito obrigado.